É isso aí pessoal, domingo 29 de janeiro de 2017, estou aqui em Santos no bairro do Jabaquara, olha só quanta gente passando ali, ciclistas né, bairro do Jabaquara, na ciclovia, lembrando que aqui olha, nesta parte aqui onde eu estou olhando, ficava o quilombo do Jabaquara, nas proximidades aqui perto do morro, que foi um reduto dos escravos que fugiam e se alojavam aqui em Santos, lembrando que a abolição da escravatura ocorreu em Santos, num decreto municipal, antes mesmo da abolição total, ou seja, antes de 1888. Então, ficou esse, o quilombo do Jabaquara é um marco bastante importante aí, da luta pela abolição da escravatura. Então estou aqui, como falei pra vocês, no bairro do Jabaquara, a ciclovia, avenida Valdemar Leão, estou cruzando agora a avenida Rangel Pestana, que vai até o morro, e lá no final você pode subir o morro, aqui, à direita temos o centro, o CT do Santos, né, o centro de treinamento Rei Pelé, que é Complexo Modesto Roma, aqui temos também, olha, nós vamos passar, na, em frente à Santa Casa, a Santa Casa, durante muitos anos, ela foi no centro de Santos, ali na avenida São Francisco, bem pegado ao sopé do Monte Serrat, na década, finalzinho da década de 1920, 1930, houve muitos deslizamentos do morro, destruindo instalações do hospital. Então, na década de 1940, então o presidente Getúlio Vargas, doou o terreno à Santa Casa, onde eles puderam construir este hospital, na antiga, na chamada, é, Esplanada do Jabaquara. Então é um hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, ele atende não só Santos, né, como todo o litoral paulista, Vale do Ribeira também, e, é, uma irmandade que foi criada, a Santa Casa, nos primórdios de Santos, ainda no século XVI, então, vamos dizer assim, se não é o mais antigo, é um dos mais antigos da América do Sul, dos mais antigos hospitais da América do Sul. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns fatos, vamos no local, né, que muita gente talvez não saiba, principalmente quem é de fora, quem nunca veio a Santos, aqui temos o McDonald's, eu esqueci de falar, né, McDonald's da Santa Casa, é, muitos terrenos aqui inclusive são da Santa Casa de Santos, né, fazem parte aí do terreno que foi doado, né, então, olha, Santa Casa, temos o pronto-socorro ali, agora, nós vamos continuar aqui na ciclovia, e eu vou mostrar pra vocês, pegado a este terreno da Santa Casa, logo vem o terreno da Portuguesa Santista, da Associação Atlética Portuguesa, a Briosa, como a gente também fala, né, que é o terreno a seguir, bem coladinho com os terrenos da Santa Casa, aqui é um fato pitoresco, eu vou falar pra vocês, é, vamos atravessar aqui com tranquilidade, e eu vou parar ali pra falar pra vocês uma coisa, é, o Porto de Santos, no comecinho do século XX, ele começou a haver uma grande expansão do Porto, e, pra construir o Porto, eles usaram as pedras da, do Morro do Jabaquara, então eles iam lá no fundo, nos morros lá na frente, né, mais ali, vamos dizer assim, atrás do terreno da Portuguesa de Santista, e havia uma pequena ferroviazinha, que levava por terrenos até o Porto de Santos, então, essas pedras do Morro do Jabaquara eram levadas por uma pequena ferrovia, um trenzinho pequeno, de carga, então ele atravessava terrenos e terrenos, que se você olhar no mapa, você vai identificar esses terrenos, que são praticamente vazios, agora, ultimamente, eles têm sido ocupados, finalmente, né, por exemplo, parte do terreno é ocupado pela própria Portuguesa Santista e pelo Clube Portuários, aqui, olha, o terreno como é da União, foi instalado aqui, construído um prédio da Receita Federal, exatamente aqui, e esse terreno, ele vai indo, foi sendo ocupado por algumas associações, e ele chega até o Cais, até, por exemplo, ali, ao lado do antigo Colégio Docas, onde, por exemplo, hoje tem o terreno da Unifesp, ali na Campos Melo, Silva Jardim, mas é um terreno que o trenzinho vinha e atravessava aqui, e bem quando os canais também estavam sendo construídos, né, o Canal 1, que é o primeiro canal de Santos, então temos aqui, ó, este é o estádio Urico Mursa, estádio Urico Mursa, que é o estádio da Portuguesa Santista, eu quero passar aqui, se não abriu, vamos lá, mas eu não quero entrar, eu vou fazer uma coisa, não existe ciclovia aqui no Canal 2. Agora, muita gente, talvez, de fora, não sabe, que o estádio Urico Mursa, ele fica bem pertinho do estádio Urbano Caldeira, que é o estádio do Santos Futebol Clube. Exatamente, porque é só atravessar aqui o canal, e a gente vai, vou passar lá, claro que o pessoal fala Vila Belmiro, a Vila Belmiro é o bairro onde, justamente, está o estádio Urico Mursa, então o Santos vai jogar na Vila Belmiro, que é o bairro Vila Belmiro, que engloba tudo isso aqui, né, toda esta área aqui, incluindo, ali, olha, o Hospital da Beneficência Portuguesa, o Hospital da Beneficência, vou entrar aqui, olha, depois eu vou voltar a falar da Beneficência, eu vou entrar aqui, nesta rua, que justamente, é, vamos ver o nome da rua, não tem aqui, mas é a rua Princesa Isabel, que é o endereço do Santos Futebol Clube, olha lá, o estádio do Santos Futebol Clube ali, a Vila Belmiro, ou seja, o estádio Urbano Caldeira. Nós vamos passar aqui, inclusive, havia linha de bonde, a linha 27 de bondes, que fazia este trajeto aqui, hoje em dia, o asfalto foi coberto, né, então, coberto, aliás, o asfalto cobriu os trilhos, tiraram os trilhos e tudo mais, mas, as pessoas usavam muito bonde, claro, no canal 4, no canal 2, existe a linha 17, no canal 1, você podia ver pela linha 19, que não é longe daqui, aqui, olha, esses ônibus aqui, se eu não me engano, é da uma linha chamada Conheça São Paulo, onde você pode pegar o micro-ondas e passear aí, né, aqui vão construir uma homenagem, aqui, ó, José L. Usito, Olha aí, este é o estádio da Vila Belmiro, onde há também, você compra os ingressos e há também, ali, o Memorial das Conquistas. Vocês veem que é bem pertinho, né, ali, o Urico Mursa, do Urbano Caldeira. Eu vou contornar aqui, aqui, ó, a loja do Santos, Santos Store, vamos entrar nessa ruazinha aqui, que é a rua José de Alencar, e contornar aí o estádio da Vila Belmiro. É. Manhã de domingo, como eu falei pra vocês, 29 de janeiro de 2017. E aí tá o estádio da Vila Belmiro, no bairro da Vila Belmiro. Nós estamos na Rua Tiradentes. Aqui tem umas ruazinhas pequenininhas, que você chegando chega até o Canal 2, e é isso aí. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade pra você, de bike. Como vocês veem, Santos é uma cidade plana, né? Então, de bicicleta, você chega facilmente a qualquer lugar. Né? Aqui, ó. O estádio Urbano Caldeira, também conhecida como a vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. Valeu? É isso aí, pessoal. No próximo Bike Vlog, eu vou falar um pouquinho sobre a beneficência portuguesa, também andando de bicicleta aqui, às origens. Valeu? Grande abraço e até a próxima.